Antônio, Cassiano, com a tendência de EAD, ensino à distância e o acesso cada vez maior de educação gratuita em fontes informais, ações da Cogna perdem a atratividade? Não, até porque eles estão investindo, eles estão indo forte ali em EAD. Se você ver os números da análise, EAD, ensino à distância, é uma parte que eles estão indo bem fortemente. E eu acho que a questão da educação gratuita em fontes informais ser algo positivo para aprender a trocar uma lâmpada, eu não acho que é algo que a gente considere, de fato, como ensino formal, de modo que o que precisa de uma faculdade, o que precisa de uma educação formal, vai continuar precisando de uma educação formal, mesmo que seja ensino à distância. A ideia de que você pode chegar num banco e falar, olha, eu assisto Investir com Sim, e eles vão falar, ah, ótimo, vamos te dar um emprego, não funciona bem assim, certo? Então, acho que ainda tem uma diferença considerável entre ensino à distância, no qual a Cogna tem evoluído consideravelmente, isso está na análise do canal, não lembro ali os números exatamente, mas tem ido bem, tá? E não acho que educação informal, por mais que seja positiva, consiga substituir, no ponto de vista de uma empresa contratante, é uma faculdade, um mestrado, uma especialização. Não nesse momento, tá? Então, vamos lá.